A história do chupacabra brasileiro E que aterrorizou o Brasil nos anos 90 Eu creio que é um animal assim, místico, de outro mundo Fala nerds, beleza? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje tá muito legal, mas é claro, antes da gente começar, você já sabe Se inscreve no canal, deixa seu like, assim você pode sempre acompanhar o que que tá saindo de novo aqui no canal, beleza? Vamos lá! E balançava o corpo, balançava a cabeça Uma figura folclórica mexeu muito com a ideia dos brasileiros no início dos anos 90 Há quase 20 anos, o aparecimento de animais mortos, praticamente sem sangue no interior de São Paulo Não deixava dúvida aos moradores de áreas rurais Tratava-se do misterioso chupacabra Essa figura vampiresca, ela veio e causou muito tremor na época Imobilizou investigações policiais e atraiu a atenção de ufólogos Segundo os estudiosos que se aprofundaram no caso, a lenda ganhou um mundo Com supostas aparições, com registros de mortes parecidas Na América do Norte, América Central, no Brasil e também na Rússia Era um, assim, como se fizesse, ó Assim, pra dentro O grupo de estudos e pesquisas ufológicas do Brasil É formado por algumas das pessoas que viveram o ápice de uma época de reportagens Com trilhas sonoras e com depoimentos de donos de animais Supostamente dilacerados pelo chupacabra Essa imagem que você está vendo agora É justamente uma imagem que foi feita como se fosse um retrato falado Que o morador fez há 20 anos atrás Nele, ele descreve como seria o tal bicho E tinham as unhas grandes também De acordo com um estudo feito em conjunto com ufólogos de Curitiba As cidades de São Paulo que sofreram os possíveis ataques do bicho Foram São Roque, Araçoiaba da Serra, Ribeirão Preto, Sorocaba e Pereiras E muitas reportagens foram mostradas na TV e você vai ver algumas delas que foram recuperadas aí Que foram lançadas na internet durante os anos ali de 98 a 99 E segundo os relatos, os monstros agiam no período noturno em áreas rurais A teoria mais plausível que a gente pode ter nesse momento É que os donos das propriedades rurais usavam isso para explicar a mortalidade dos animais Era a existência desse suposto chupacabra conforme as reportagens da época As cenas eram praticamente as mesmas, galinhas, cabras, cavalos e bois que foram mortos No entanto, todos estavam praticamente sem sangue Escureceu-se, tem que fechar as portas A única coisa que vimos, os frangos estraçalhados lá pelo fundo Com barriga cortada e sem os pés Contou o dono de 30 galinhas mutiladas em Araçoiaba da Serra Em uma reportagem da época Em outro ponto da mesma cidade, o chupacabra acabou virando até mesmo um caso de polícia Apenas um murador afirmou ter o visto em uma estrada de terra O ajudante de pedreiro alegou que o animal correu para o mato até pular em cima do capô do carro O rapaz descreveu a figura com altura média de 1,60 e o corpo totalmente peludo Desde o registro desses ataques, vários retratos falados foram divulgados pela imprensa Mas nenhum deles teve muitos detalhes e alguns deles até variam um pouco Então você vai poder acompanhar alguns deles aí Em outra fazenda da mesma cidade, o caseiro encontrou a vaca morta e também sem sangue O homem disse na ocasião que morava perto do local e não ouviu nenhum barulho durante a madrugada E em São Roque, uma cidade na região metropolitana de Sorocaba, as coisas já foram um pouco diferentes Um grupo de jovens encontrou pegadas em trilhas e acreditaram se tratar do famigerado vampiro do interior Eles chegaram a montar armadilhas e fazer uma caça ao chupacabra a fim de capturá-lo sem sucesso Já na cidade de Ribeirão, 23 vacas foram encontradas mortas Todas elas com furos nos pescoços E isto está esquisito, está atacando só na base da orelha uma ou duas vezes Mais estranho que são só as fêmeas Explicou um fazendeiro em outra propriedade na região 11 ovelhas foram atacadas e uma morreu com um furo no pescoço O animal foi analisado por um veterinário e os resultados dos exames apontaram que o ataque teria sido feito por um cão Mas o dono da propriedade questionou o laudo porque toda a área era cercada por tela E mais uma vez, não havia grande quantidade de sangue E nesse momento aí uma veterinária acabou falando que ela acreditava que alguma pessoa provavelmente matava esses animais E justamente tentava drenar o sangue dele para algum tipo de ritual religioso, algum tipo de prática que envolvesse algum culto Duas décadas após aí esses grandes casos terem sido investigados O delegado aposentado Raul Francisco de Souza lembrou que todos os inquéritos policiais sobre o assunto foram arquivados sem autoria Todo mundo ficou eufórico com essa história e decidimos apurar quando foram feitos os boletins de ocorrência Fomos batendo de porta em porta e coletando depoimentos Por incrível que pareça, os casos pararam de repente Então concluímos que os autores ficaram com medo de serem presos e não fizeram mais O ufólogo Marcos Leal do grupo Gepos que envolve aí grandes ufólogos brasileiros Trabalhou no caso com o pesquisador Carlos Alberto Machado Os especialistas questionam a teoria de que os ataques atribuídos ao chupa-cabra foram de animais silvestres Se eram animais selvagens, por que pararam de atacar? E por que só entre 1999 e 2000 que atacariam? É para pensar Os veterinários que ajudavam não identificavam o sangue e os bichos estavam secos Isso que assustava Descarlos Mesmo após 20 anos da lenda que se espalhou pelo país O ufólogo ainda não tem uma opinião definitiva sobre o que causou a mortandade dos animais Algumas fotos eu vejo e tem postes de sangue e claramente isso mostra que não é o mesmo modo de ataque Porém nos últimos anos há registros de situações parecidas com as que ocorreram aqui Só que no Chile A pesquisa sobre esse monstro não parou por aí Ela virou até um livro E as investigações continuam até hoje Com ufólogos brasileiros ainda pesquisando sobre o caso Mas e aí? E você? O que acha? Acredita que realmente possam existir algum ser que está espreitando na noite na floresta? Para chupar o seu sangue? Eu quero muito saber Comenta aqui embaixo Eu vou ficando por aqui E até a próxima E aí 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 E aí